Entrevista com o atacante do Botafogo, Thiago Reis, o artilheiro da equipe até aqui neste Campeonato Brasileiro da Série C. Primeira pergunta, Thiago, dos quatro gols que você fez pelo Botafogo, nenhum deles foi anotado em um jogo em Ribeirão. Por que você acredita que isso esteja acontecendo e talvez isso explica o porquê ainda ter torcedor desconfiando do seu potencial para jogar como centroavante? E qual a sua meta de gols para toda a temporada? Em relação a isso eu estou bem tranquilo, venho fazendo meu papel e os jogos que eu joguei aqui em casa a gente ganhou alguns e eu tive dois gols anulados aqui também, então isso é uma coisa que não me abala em nada, eu estou aqui para fazer meu papel e claro os gols vão sair dentro de casa para comemorar com o nosso torcedor. E a meta que eu tenho para esses, sempre para esses primeiros jogos, agora a gente tem mais algumas rodadas, eram 19, eu queria fazer 10 gols em 19 rodadas. Mas vamos ver como é que vai ser, eu estou antenado nisso e se Deus quiser vão acontecer. A segunda pergunta, Thiago, perder a titularidade sendo artilheiro da equipe e um dos artilheiros da competição chega a te incomodar de alguma forma? Ou está bem antenado com as decisões estáticas do Zago escalando de acordo com os adversários? Ah, sim, nenhum jogador gosta de ficar no banco, mas eu entendo, eu respeito a decisão do treinador, aqui a concorrência é muito boa, é uma concorrência sadia também, tem outros centravantes e eu estou aqui para fazer meu papel, eu entrei ali nos minutos finais do jogo e pude ajudar a equipe. O mais importante é a equipe estar ganhando essa confiança do treinador, de todo mundo, para a gente fazer um grande campeonato brasileiro. A próxima pergunta para você, Thiago, 3 jogos, 3 gols, vice-artilheiro da competição, o que na sua opinião mudou do Paulista para o campeonato brasileiro? Eu venho trabalhando forte desde quando eu cheguei aqui, lógico que quando eu cheguei no Paulista já estava muito em cima, eu perdi um pouco da pré-temporada, mas eu fui pegando nos jogos, estava fazendo grandes jogos e estava faltando mais um capricho e agora no brasileiro eu estou concentrando mais nas jogadas, estou conseguindo fazer meu papel e agora a bola está entrando, estou feliz para caramba e agora é continuar. A última pergunta para você, já projetando o próximo confronto, como você vê o jogo contra o Floresta, que tem a mesma pontuação do Botafogo? É um jogo importante, a gente é o mandante do jogo, então a gente tem que buscar a vitória a qualquer instante, ainda mais que é um concorrente ali que está brigando no G6 ali com a gente, então a gente vai fazer nosso papel que é vencer, a gente sempre entra preparado para vencer e se Deus quiser a gente vai conquistar mais uns pontos aí em busca dessa vitória.